Eu queria saber o seguinte, a gente está vendo a visita do presidente Lula aos Estados Unidos, o Larry Fink, que é CEO da BlackRock, já falou que quer conversar com ele, quer fazer investimentos no Brasil, se bem que investimento no Brasil, por parte da BlackRock eu dispensaria, mas faz parte da vida. Eu queria saber o seguinte de você, pelo que a gente está vendo, esse mundo multipolar está se consolidando, eu acho muito difícil isso voltar atrás. Como é que você acha que vai ser a disputa na América Latina de China e esse bloco euro-americano? Como é que você vê isso daí? Qual o cenário que você visualiza? Porque o Lula vai enfrentar um cenário complicado, ele vai viajar para os Estados Unidos, depois ele quer fazer uma viagem para a China também, tem toda a questão dos BRICS, enfim, como é que você vai ver essa, como é que você enxerga essa disputa e você conhece China como ninguém? Acho que travou. Não digo isso. A live está instável? Estão me ouvindo? Está, está. Voltou, voltou. Tinha dado uma travada, mas voltou. É. Então, primeiro que eu acho que eu tenho dito, onde eu tenho a chance de falar, que nunca o mundo foi tão generoso com o Brasil como está sendo agora, por aquilo que pareça. Hoje o mundo entrega para o Brasil uma série de condições para nós focarmos no projeto nacional, evidente que nós temos as nossas contradições internas que impedem isso em sua plenitude, mas você tem uma luta, uma luta, entre aspas, hegemônica, até porque a China não busca hegemonia, mas ao mesmo tempo é impossível que um país como a China não pense nesses termos também, né? E o Brasil pode se aproveitar muito dessa relação, dessas contradições entre China e Estados Unidos. Eu, particularmente, acho que o Lula vai fazer uma visita de Estado nossa aos Estados Unidos e vai falar com o Biden em tom de soberania nacional, né? E, certamente, dentro do que eu tenho visto das intervenções do Lula, abro parênteses, eu acho que o Lula está escrevendo um testamento político que ninguém está percebendo, ou seja, é só vocês perceberem, é só vocês perceberem os discursos dele, ou seja, muito próximo do que nós pensamos, inclusive, sobre a questão nacional, a questão da soberania nacional, né? Mas ele vai atrás do quê? De oportunidades nos Estados Unidos, e é evidente que ele sabe que os americanos não têm muito a nos oferecer, né? Não tem, ou seja, o Brasil precisa do quê hoje? O Brasil precisa do quê? De trem e de alta velocidade, por exemplo. O Brasil precisa, por exemplo, reconstruir as nossas conexões físicas sob o risco de nós nos desintegrarmos territorialmente, ou seja, o Brasil hoje está com um problema, um problema seríssimo do ponto de vista da unificação do mercado interno, que é impressionante, né? Então, o que acontece, eu acho, Rogério, Felipe e comandante Robson, o Brasil vai tender a fazer o quê? Ou deveria, na minha opinião, né? Mas acho que o Lula tem isso muito claro na cabeça dele, até porque eu tenho conversado com pessoas que têm certa proximidade dele. O Brasil, já disse isso numa live com o Felipe Quintas, vou repetir aqui, que o Brasil, historicamente, não tem condições de planejar a sua economia ou o seu crescimento econômico a partir de tendências que nós criamos. Nós, geralmente, criamos, nós planejamos a nossa economia a partir de tendências dadas de fora. Foi assim que o Juscelino Kubitschek, que implanta no Brasil o automóvel, ou seja, a partir dessa tendência, o Brasil constrói um maior parque metal mecânico do mundo nos anos 80, constrói, conecta o nosso país com as rodovias e surgem mais de duas mil pequenas e médias empresas no setor metal mecânico do Brasil, ancillárias a indústria automobilística. Só que isso tem um prazo de validade, né? Hoje, a tendência que o mundo coloca para o Brasil planejar a sua economia e a sua futura é o quê? É dos trens de alta velocidade. E quem tem a nos entregar isso é a China. Não é porque eu gosto da China também, não. Ou seja, eu sou um brasileiro, ou seja, a minha agenda de pesquisa sobre a China por outras questões. Mas na hora de eu pensar o Brasil estrategicamente, penso com a China. É a tendência nossa, é nos integrarmos cada vez mais à China por conta dessa complementaridade que eles têm. Agora, Felipe sabe disso melhor que eu, Rogério, comandante. Você não vai negociar com a China como fosse um pedinte, entendeu? Ou seja, eu acho que tem que ser um casamento aberto de dois grandes projetos nacionais. Nós, vocês, nos entregam 300 bilhões de dólares em investimentos em trens de alta velocidade, em portos, transferem as tecnologias isso para nós. E aí nós recomeçamos a nossa industrialização. A partir disso, a partir dessa cadenas produtivas, nós entregamos commodities para vocês. Ou fazemos um outro tipo de acordo. Mas precisamos de construir, usar a inteligência nacional para construir uma plasticidade institucional capaz de nos entregar as soluções institucionais para uma relação Brasil-China mais igualitária para os dois lados, que hoje é muito ruim para o Brasil a relação, na minha opinião, e que seja de proveito da América do Sul. E aqui eu entro no segundo ponto, se vocês me permitem, que é o seguinte. A questão dos bancos de desenvolvimento e integração desses bancos. Hoje, todos os bancos centrais do mundo são conectados entre si. Todos os bancos centrais agem em conjunto. E hoje faz falta no mundo, por exemplo, e eu percebi isso agora porque a Síria está destruída, não pode receber ajuda humanitária porque é um país bloqueado e sancionado. E qual seria a solução hoje para enfrentar uma questão como a da Síria, diante de uma tragédia dessa? Evidentes que passaria, acho eu, pela conexão e a integração dos bancos de desenvolvimento do sul global. Ou seja, é o BNDES, são os bancos de desenvolvimento da China, da Índia, da África do Sul. Ou seja, pegar todos os bancos de desenvolvimento do sul global e começar um processo de integração desses bancos de desenvolvimento. E não somente isso, a integração de determinadas cadeias produtivas que vão servir de base para que essa integração financie emergências como a da Síria hoje. Ou seja, pega a indústria mecânica pesada na brasileira, porque existe ainda, ou que pode vir a existir, a chinesa, a indiana, a engenharia pesada desses países, e coloquem elas em estado de prontidão e coloquem esses bancos também em estado de prontidão para atender essas demandas urgentes como a da Síria hoje. Que é uma questão humanitária que chega a ser chocante. Então, acho que existe espaço, Felipe, Rogério e comandante Robson, para uma maior coordenação na ação, não somente política e comercial entre o sul global, Eurásia, América Latina, mas acho que nós temos que começar a pensar na construção dos marcos institucionais deste tipo de aprofundamento de relação, que é o futuro da humanidade, que é a integração do sul global. E eu acho que passa pela integração dos bancos de desenvolvimento, acho eu, que deve ser capitaneado pelo Banco dos BRICS, ou seja, ele sendo o comandante-chefe desse processo, e também das cadeias produtivas que giram em torno da construção civil desses países para fins não somente de financiar o desenvolvimento do sul global, afastar o FMI e o Banco Mundial de cá, e nós construímos os nossos próprios marcos para o desenvolvimento em conjunto do Brasil, da China e do sul global em geral. Ou seja, eu acho que a inteligência nacional brasileira também deve ser, falo isso aqui, porque tem três pessoas que representam isso aqui, essa inteligência nacional, deve vir a ser chamada para pensar o futuro do Brasil, cada vez mais integrado, a esse sul global que eu tenho dito, e a China em particular, através da integração dos nossos bancos de desenvolvimento, nossas cadeias produtivas, ou seja, caminhar para uma internacionalização de fatores desse sul global, que é o que pode ser a salvação da lavoura da humanidade, do meu ponto de vista.